O cara não sai da posição de sentido, mano. O cara tá ali, ó, ó, com a mãozinha, parece que se mandar ele fazer ordem unida ali, ele vai fazer, vai começar a marchar, cara, porque... E aí, galera, Brazilian Dev aqui. Bom, fazer um vídeo aqui sobre React aqui, sobre o Ban.js, que é um novo runtime de JavaScript aí, né, tentando aí vir pra substituir o Node. Aqui no perfil oficial deles tá Ban 1.0 ainda, só que aí eles lançaram um vídeo novo semana passada. Aqui tá a thumb aqui, né, tá bonitinha aqui. Deixa eu ampliar aqui pra mostrar pra vocês. Opa, acho que ficou grande demais. É, aqui, ó. Aqui tá uma má thumb bem, assim, despretenciosa, né. Eu vou ficar aqui no cantinho aqui do vídeo pra poder mostrar pra vocês direitinho. Aqui nessa tela aqui, ó, tá o vídeo original, né, você pode conferir lá no canal deles, beleza. Só que eu fiz uma tradução, não uma tradução, coloquei umas legendas aqui usando o CapCut, tá. Ficou um pouquinho melhor do que a legenda gerada pelo YouTube, porque a do YouTube fica totalmente zoada. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o vídeo, tá, feito com a legendazinha que eu coloquei aqui. Pode ter um errinho ou outro, tá, mas o interessante é que a gente vai poder falar aqui um pouco sobre esse novo runtime aí, que pode ser que venha substituir futuramente. Tem bastante coisa interessante, né, sobre o BUN, JS. E já começa aqui, né, dizendo que vai ser mais produtivo, mais divertido e menos complicado, né. Eles querem tornar o JavaScript mais acessível, menos burocrático. Tipo assim, o JavaScript por si só, pra você aprender, já não é uma linguagem tão complicada. Se você botar uma linguagem tipo C, colocar um Java que é muito prolixo, é muito verboso. C Sharp também, que tem aquela tipagem forte. Tem o Generics, né. TypeScript também, que é um superset JavaScript, mas você usa tipagem. Então JavaScript em si não é tão difícil assim, né. Então vamos ver o que eles vão falar aqui. Mas, por enquanto aqui, o cara tentando trazer toda uma visão e tal. Só que, reparem que ele não é lá, é o perfil de pessoa muito bem dada com a câmera, né. Vê que ele já aparece aqui, fica com a mão assim juntinha, né. O restante do vídeo ele vai ser mais ou menos assim que ele vai estar falando. Mas vamos, o que interessa aqui é o conteúdo que eles querem passar aqui, né. Nós fizemos o BUN faster, mais relíquivo e reduzimos a usagem de memória. Mas nós também adicionamos novas APIs. E, depois de muitos meses de trabalho difícil, nós temos adicionado o número 1 de requerimento. Windows Support. Pô, que é isso, cara? Esse moleque tem o quê? 14 anos? Autorizaram, tem que pedir autorização dos pais pra fazer... Pra fazer esse vídeo aí. Pô, tem quantos anos esse moleque aqui, cara? Ele tem autorização pra estar nesse vídeo aqui? Será que eu vou tomar alguma flag no YouTube pra mostrar criança? Deve ter o quê? Uns 14 anos? Não sei. Me diz aí, pô. Botaram um menino, é uma criança aí, cara. Tô brincando, tá, gente? Mas vamos ver o que ele vai falar aí. O negócio, o ponto central aqui é o seguinte. Suporte ao Windows. Meu amigo, se você não tem suporte ao Windows, não adianta. Você não... Pode falar o que for. Ah, o Linux, o Mac... Meu irmão, se você não tiver suporte ao Windows, que é a vasta maioria dos usuários, não adianta. Você vai estar lutando, vai estar remando contra a maré, entendeu? Então, eles têm que dar suporte pro Windows. E uma coisa interessante também, que vocês vão reparar, é que aqui embaixo, ó, ó, aqui embaixo o nomezinho, ó, deixa eu sair daqui, ó, aqui, ó, ó, aqui tá o nome dele, é Bandineer, né? Eles fizeram uma brincadeira aqui, né? Se você não for detalhista igual a mim, assim, você não vai perceber essas coisas aqui. O nome dele é Dave Caruso, só que aqui, ó, ele tem um íconezinho aqui, ele não é um Indineer, ele é um Bandineer, né? Um Bandineer e um menino também, ó, uma criança, ó, tudo bem. Vamos lá. Ele vai dar o suporte ao Windows. Vamos ver qual é esse suporte aí dessa nova runtime de Javascript vai dar pro Windows. Vamos ver. Caraca, bicho! Trinta vezes mais rápido que o NPM no Windows. É, os caras realmente tão querendo mudar totalmente o paradigma no mundo Javascript, né? Porque, cara, trinta vezes é muita coisa, cara. E, pô, trinta e um milissegundos, cara, é diferença absurda, né? Vamos ver aqui. Realmente, eu quero ver esse negócio na prática. Então, aqui, pra você rodar o projeto também, ele é muito mais rápido, ou seja, tudo aqui é muito mais rápido. Os caras tão querendo prometer um novo Node, sei lá, tipo assim, jogar o Node na lixeira e falar, galera, aqui, ó, o novo paradigma de quem trabalha com Node pra servidor, pra back-end, vai ser BUN. Eles tão querendo realmente inovar. São realmente... Tão se mostrando, né? Bastante corajosos aqui, bastante ousados, né? Em falar tudo isso daqui. Eu quero ver realmente isso na prática. Isso. É isso daí que todo mundo espera, né? Que as pessoas... Que tudo que você faça pra Mac e pra Linux, você faça pra Windows, né? Você quer fazer alguma coisa? Alguma tecnologia? Quer criar um app? Quer criar alguma inovação? Se você não der suporte pra Windows, você vai perder a vasta maioria das pessoas que vão utilizar aquilo. Então, não tem como. Não tem condições. Tem que ter suporte pra Windows. Isso daqui, parabéns pra eles. Estão de parabéns que eles entenderam a demanda, entenderam a necessidade de mercado e não ficaram com aquela... Com aquele papo antigo, né? De que, pô, deve, tem que usar Linux. Isso aí já tá batido há muito tempo, né, galera? ...file em cada clave. E você pode ver como rápido o BUN está recalhando o texto. É, aí eles não simplificaram tanto, né? Bom, enfim. Tem algumas pessoas que não gostam... Tanto que trabalham no Windows e não gostam muito de terminal, não. Às vezes você tem que colocar essa tramóia aí no seu terminal pra você instalar o BUN, né? Mas beleza. Ah, esse cara aqui, ele é um Product... Como é que é? Product Banager. Ou seja, o Product Manager deles, né? Brincadeirinhas, né? De nerd. E aí ele diz que o Shell é multiplataforma. O Shell deles, no caso. O BUN vai ter um Shell, né? Ou seja, ele não vai ser somente um runtime de JavaScript. Ele também vai ter um Shell próprio dele, tá? E isso aqui que é um negócio que eu acho que vai mudar totalmente a visão que eu e muitos DEVs de Node.js vão ter do BUN, né? Do BUN.js. Like Bash, different shells have slightly different syntaxes, rules, and commands. On Windows, rm-rf doesn't work. Instead, you have to download the rimrath npm package. And environment variables don't work on Windows before the command. To fix this, you have to download and install the cross-env npm package. With the BUN shell, the need for these dependencies is gone. You can just write a script using Bash syntax and expect it to work on any platform. And you can use the shell directly from JavaScript. The API uses string templating, which means you can use JavaScript variables as arguments in your commands. Interessante, né? Você pode usar, se até voltar aqui, ó. Você consegue usar como template string. Olha lá, o bash, comando bash, ou seja, ele importa aqui do BUN, ele importa aqui do BUN, esse dólar aqui. Tem que tomar cuidado porque esse dólar aqui é usado no jQuery, né? Se eu não me engano, no jQuery, acho que tem outras coisas que dá pra você usar também com o JavaScript nativo. Bom, quem é front aí, já há muito tempo que eu não mexo com front, eu já não sei mais, mas eu já perdi um pouco a noção dessa questão de variáveis, né? Utilizadas por frameworks. Mas eu acredito, o jQuery eu tenho certeza, mas tem, não sei se nativamente pro browser você consegue também, acho que com o dólar você consegue fazer alguma coisa, selecionar, tipo fazer um selector. Eu acho que sim, com o dólar você usa também. Tem que ter só cuidado essa questão de sintaxe, mas como o BUN é feito pra rodar na parte do back-end, então eu acredito que não vai ter esse problema. E aqui ele tá usando o await, né? Pra poder fazer essa linha, executar essa linha aqui de forma síncrona. Provavelmente aquela questão do async freader, por exemplo, você fazer uma leitura de arquivo de forma síncrona, é o que eu entendi aqui. Ele tá fazendo aqui uma cópia de um arquivo pra um lugar, de um lugar pro outro, de um diretório pro outro, usando o await. aqui, ó, o toString também, ele tá fazendo um... Enfim, ele tá fazendo o uso, né, de interpolação, não é interpolação, ele tá usando o templateString e tá usando aqui um ponto text, que deve ser provavelmente um método dessa biblioteca aqui, né, desse módulo aqui que dá suporte a shell script. Interessante, cara, pô, esse negócio aqui vai quebrar paradigmas. Vai, com certeza, vai chamar bastante atenção aí. Vamos ficar ligado nos próximos capítulos aí do Band.js, dessa comunidade aí, que isso daqui é um negócio que eu achei muito interessante. essa parte de juntar templateString com javascript, ou seja, templateString de shell script, ou seja, você pega o shell lá que você roda no seu terminal... Deixa eu puxar aqui, né, que eu tô muito pro lado de cá, galera, calma aí. Deixa eu puxar um pouquinho aqui, ó. Não, acho que eu vou ficar muito em cima do... Se eu puxar... Não, se eu puxar pra cá eu vou ficar muito em cima, é melhor assim, tá bom. Enfim, eu não vou cortar essa parte, não, porque eu tô me ajustando aqui. Enfim, acho que dá pra mostrar, porque eu tô mostrando meu braço aqui, ó. E não aparece pra vocês eu gesticulando, tá? O que acontece é que você pega lá o terminal, né, o que você escreve lá no terminalzinho seu, lá do Windows ou do Bash, e junta aqui, ó, dentro do javascript. É essa que é a questão. E isso daqui que é maneiro pra caramba de fazer, porque no Node, você, pra fazer isso aqui, você tem que chamar uma função, você tem que chamar um objeto que faz isso de forma nativa, mas beleza, você vai chamar, vai passar como um argumento pra essa função, pra você executar. Tem todo um processo aqui, um trâmitezinho um pouquinho mais burocrático, e aqui eles meio que desburocratizam. Então, esse aqui é um dos pontos interessantíssimos do Ban.js, que eu vou querer ficar bem ligado nisso aqui, porque isso daqui, cara, vai facilitar muito o trabalho de quem mexe, principalmente com essa parte de manipulação de arquivo, de gerar scripting, por exemplo, você quer gerar um scripting num servidor, né, quer gerar, sei lá, um Chrome Job, cara, isso aqui, a mão na roda, a mão na roda, cara. Pô, bom demais, eu gostei disso aqui. Pô, mais rápido do que os shells existentes. Ele tá querendo dizer que é mais rápido do que o próprio terminal de comando. Isso aí, caramba, eles são bem ousados esses caras aí, cara. Pô, vamos ver aí, né, vamos ver se isso é verdade mesmo. Vamos lá. Vamos agora ver o menino aí de 14 anos, o adolescente aí falando, o menino deve ser bom, cara. O moleque aí, esse moleque aí deve ser bom, hein. Esse moleque aí deve ser bom pra caramba, hein. While BUN has a lot of new APIs, we've also made significant progress towards better Node.js compatibility. In BUN 1.1, the following NPM packages now work in BUN. We've also added and fixed various web standard APIs. In BUN 1.1, WebSocket now passes the industry standard Autobahn conformance test suite and is now stable. If you find an NPM package that doesn't work in BUN, please let us know by opening an issue in BUN's GitHub repository. If it works in Node.js but not in BUN, it's a bug in BUN. Interessante. Bom, se não é, se não tá funcionando no BUN uma coisa que funciona no Node, pra eles, isso é um bug. Ou seja, eles querem realmente espelhar o que existe hoje no Node.js e espelhar isso no BUN pra que quem trabalha com o Node não tenha dificuldade de passar de um paradigma ou de uma forma de usar, de uma forma de trabalhar pra forma como o BUN trabalha. Ou seja, eles estão realmente querendo fazer com que a migração de profissionais do Node.js seja mais fácil e mais fácil de profissionais aderirem ao BUN.js. Realmente, eles estão pensando em tudo. Parece que eles estão realmente vindo com tudo aí, cara. Esses caras aí não vai ser igual o Deno não, hein. Eu acho que dessa vez eles vão acertar. Dessa vez eles vão acertar. Esses caras realmente são visionários. Deve ter alguém com uma mente muito empreendedora por detrás. Não são só engenheiros de software, cara. Deve ter uma galera e a comunidade também deve estar dando esses ajustes, essas ideias pra eles, provavelmente. Porque você criar um negócio totalmente diferente pra poder obrigar o cara a sair do workflow dele pra poder ir pra outra forma de trabalhar, às vezes o cara desanima. mas às vezes o cara vendo aí, pô, não, pô, tudo a mesma coisa. Tudo que eu faço aqui no Node eu vou fazer lá também? Então, qual a diferença? A diferença é que aqui é muito mais rápida, que eu consigo injetar shell script no código, pô, instalação totalmente mais rápida, entendeu? Integração totalmente mais rápida. Então, tipo assim, meio que o cara fica pensando, né, cara? Pô, vou começar um projeto utilizando o BUN ou utilizando o Node? Sendo que, pelo que eles falaram, depois eu dei uma olhada lá no site oficial, o BUN meio que ele ele tá já olhando pro JavaScript mais atual. Ou seja, o JavaScript na versão mais atual, o BUN 1.1, ele é como se fosse compatível com o JavaScript, o Node.js no caso, não, eu falei JavaScript. O Node.js mais atual é como se ele fosse compatível com o BUN 1.1. Então, assim, eles sempre vão estar olhando pra ver se eles estão direitinho compatíveis com o Node.js mais atual. Só que se você for olhar lá no site oficial, você vai ver que tem muita coisa ainda que eles estão implementando. Então, nem tudo do Node.js foi implementado, mas eu tô vendo que eles estão, cara, eles estão vindo de forma agressiva mesmo, eles querem realmente tomar o espaço do Node.js. É o que eu tô vendo. Cara, se for realmente pra poder tornar mais produtivo, mais seguro, mais rápido, que seja, mano, que seja. Sério mesmo, não tem nada contra, não. Eu espero que vingue. Vamos ver. A gente vai falar que agora é um bug no BUN. E aí, vamos ver o que ele vai falar. Deixa eu voltar aqui, né? BUN1 não funciona no BUN. Por favor, deixe-nos saber por abrir um assunto no BUN's GitHub repository. Se ele funciona no Node.js, mas não no BUN, é um bug no BUN. BUN é rápido. No BUN 1.1, nós fizemos ainda mais rápido. As ferramentas de direitos como o TSC começam duas vezes mais rápido do que no BUN 1.0. O ESBuild começa 11 vezes mais rápido. E o Vite e o Prettier both start faster in BUN 1.1. We've also optimized a ton of Node.js APIs. In BUN 1.1, the Node.http server is 29% faster than in BUN 1.0. And using FS Reader to list files in a directory is 22 times faster than in Node.js. Caraca, mano. Tipo, pra você fazer leitura de arquivo, é 22 vezes mais rápido do que Node. Isso daqui realmente é absurdo. Quem trabalha com leitura de arquivo, trabalha com essa parte de arquivo, enfim, quem trabalha com o scripting que mexe com arquivo, leitura, escrita de arquivo, cara, isso daqui é uma melhoria de performance muito, mas muito fora de série. Totalmente era impensável você fazer uma diferença de velocidade tão drástica assim um tempo atrás. E tipo, 9 milissegundos, cara, pra você fazer a listagem de arquivos, né, 22 vezes mais rápido. Cara, realmente, sei não, hein, acho que esse BUN JS tá vindo com tudo, hein. É cringe, é cringe, por causa dos caras, pô, olha a postura dos caras. Mas eu acho que isso aqui foi feito. Tem os caras nos comentários do vídeo oficial, a galera falando, pô, olha a postura dos caras. Eu nunca senti tão vergonhado em ver um vídeo, né, de lançamento de uma tecnologia. Todos eles assim, posição de sentido, né, parece que estão no quartel. E aquele primeiro cara lá, ele não mexe, você reparar, ele não mexe o braço. Mas assim, parece que foi feito de forma proposital, pra ficar característico. Eu não sei, tá? Eu tô achando que foi feito de forma proposital. a voz deles, parece que não é a voz deles de fato, parece que é uma voz de inteligência artificial, alguma coisa assim. Porque tá vindo por cima da voz dele, parece que tá sendo dublada, sabe? Então assim, eu vi todo um vídeo todo meio que caracterizado, sabe? Ele veio meio que uma, sei lá, cara, com um jeito que parece que foi feito justamente pra poder causar alguma coisa, alguma reação nas pessoas. Posso ter, tá tendo a impressão errada? Posso. Mas eu acho que foi feito assim, com esse intuito justamente de gerar comentários, né? As pessoas, pô, começarem a falar, fazer comentários sobre os caras porque eles estão bem caricatos. A forma como eles estão apresentando. Não tá aquele jeito de um cara que chega, gesticula, o cara fala com musiquinha corporativa, um negócio todo sem áudio, todo sem música de fundo, sem nada, só os caras mostrando assim, ó, nossa performance, alta performance, não sei o quê. e os caras todo aquele jeito de nerdão, sabe? Anos 80, o cara antissocial. Então, assim, tá muito estereotipado. Essa é a palavra. Tá muito estereotipado esse vídeo aqui. Então, isso aí pode ter sido, né, uma forma de eles tentarem hypar o Bunch ES. E parece que pode tá dando certo. Porque eu, por exemplo, achei muito engraçado a forma como eles se apresentaram. Porque parece que eles fizeram de propósito. Não tenho certeza. Mas se não for de propósito, foi uma boa jogada de marketing também, né? Vamos ver o que vai acontecer depois dos próximos vídeos que eles forem lançar. Mas vamos ver lá o que eles vão falar aqui na sequência. Calma aí, deixa eu voltar aqui o meu VLC tá meio zoado, galera. Tá dando uns bugs aqui, tá vendo? Deixa eu dar um play aqui antes, porque senão ele fica zoado, sai o som, enfim. Caraca, mano. Ficou um erro aqui, né, galera? Um erro de legenda aqui, né? Eu até tentei consertar manualmente algumas coisas, mas ficou aqui, ó. Tem muito lugar onde tava ban, tava isso daqui, pão, tá? Tô aqui, mas não apenas fizemos ban mais rápido, beleza? O cara não sai da posição de sentido, mano. O cara tá ali, ó, com a mãozinha, parece que se mandar ele fazer ordem unida ali, ele vai fazer, vai começar a marchar, cara, porque o cara realmente segurou ali, vai até o fimzinho do vídeo. É, eu não uso muito esse Samber aí, que é pra mexer com aquele arquivo de versões, né, com arquivo não, com aquelas strings de versões dos pacotes, eu não uso, ele falou que é popular, nunca usei, galera, alguém deve ter usado aí, talvez em outros países, outros projetos, dos projetos que eu trabalhei, não usei, se você já usou sempre, já me fala aí nos comentários que eu não conheço, não cheguei a usar esse pacote aí, vamos ver que ia falar, uma das maneiras de valer se o Ban é eficiente, correto, vamos ver. Cara, interessante, cara, eles tem também módulo de teste, também incluso ali, colocaram vários métodos de teste, ó, o tanto de métodos que eles colocaram aqui, praticamente pelo que eu tô vendo aqui, eles tão querendo meio que não depender de bibliotecas externas, pra poder, deixa eu ver aqui se eu consigo voltar, pelo que eu entendi, eles não, aqui ó, ele tá puxando de onde? Ban, teste, então pelo que eu entendi, eles querem substituir a necessidade de a gente usar a biblioteca externa pra fazer teste do nosso código, então, eu acho que vai ser muito mais interessante, muito mais, assim, intuitivo, fazer teste utilizando esse Ban, o BanJS, no caso, as bibliotecas, não sei, talvez APIs internas, né, APIs internas do Ban, pra poder fazer os testes, então assim, diminuiria bastante essa necessidade de a gente ter que ficar pegando coisa externa, sendo que poderia estar implementado no próprio, no próprio, runtime, no caso, né, então assim, interessante isso aqui, interessante demais, gostei dessa parte também, essa parte de ter teste, a gente não precisar ficar se preocupando com instalação de fontes externas pra poder fazer teste, realizar teste, vamos ver se vai vingar. from Jest and Vitest to Ban, we've implemented dozens more expect matchers, we've also added module mocking, which supports both CommonJS and ESM. Ban is able to update mocks on the fly, even in the middle of a test. Before you can run code, you need to install dependencies. That's why Ban is also a package manager. In Ban 1.1, we added support for dependency lifecycle scripts. Unlike NPM, Ban will only run scripts from packages that are in the trusted dependencies list in your package.json. The 500 most dependent on packages on NPM like ESBuild are already trusted by Ban and will just work. We've also made it even easier to migrate from NPM install to Ban install. When you run Ban install for the first time in a repository, Ban automatically migrates from package.lock.json to Ban's lock file, BanLockB. We want developers... Bom, essa parte do BanLockB, galera, eu não sei, tá, o tradutor ele deu uma zoada aqui, eu coloquei o que eu ouvi. BanLockB, mas eu não sei se foi isso realmente que ele quis dizer. Mas o interessante dessa parte aqui é que ele fala que a migração de um projeto que tá no package.json, ele tá, ele, pelo menos pelo que ele fala aqui, é, ele tem um gerenciador de pacotes, ou seja, ele vai ter um gerenciador de pacotes próprio interno dele, tá, então ele meio que vai, não vai ter mais a necessidade de ter um NPM, no caso, pelo que eu entendi. Então você vai ter um BanInstall, ao invés de NPMInstall, né, então, cara, realmente, os caras tão querendo unir tudo num lugar só, centralizar tudo no Ban. O Ban vai ser o cara do JavaScript no backend. Vamos ver o que vai ser esse cara aí, meu irmão. Tô gostando do que eu tô vendo, tá, galera? Não tô, eu tô dando uma brincada aqui, uma zoada com vocês, falo do jeito deles, mas eu tô gostando, tô gostando, eu quero ver onde é que o Ban não vai chegar. We added support for dependency lifecycle scripts. Unlike NPM, Ban will only run scripts from packages that are in the trusted dependencies list in your package JSON. The 500 most dependent on packages on NPM like ESBuild are already trusted by Ban and will just work. We've also made it even easier to migrate from NPM install to Ban install. When you run Ban install for the first time in a repository, Ban automatically migrates from package lock JSON to Ban's lock file, Ban lock B. Então BanLockB Deve ser BanLock Deve ser Tem que ser, ah, não sei, cara Deve ter um nome ali que ele junta e vira aquele BanLockB ali, deve ser outro nome, tá, galera Coloquei aqui do jeito que Do jeito que eu ouvi, mas deve ser um outro nome Deve ser tipo Ban.Lock Ban-Lock.B .js, sei lá, alguma coisa assim Tá, mas o que interessa é isso Que ele consegue migrar quando você dá o BanStall, como se você estivesse dando NPMStall e fazendo exatamente O que o NPM faz pro Node E aí seria o caso o Ban Tendo o próprio gerenciador de pacote Dele, sendo que tipo, o Ban Stall é como se fosse um, sei lá, um Stall de pacotes do Próprio Ban. Interessante isso NPMR Yarn To feel at home when they switch to Ban In Ban1.1 We've also made a lot of improvements To Ban's developer experience We've simplified stack traces So it's easier to find the context that matters Most to you We've also added syntax highlighting To the snippet of code above errors For better readability Outra coisa muito boa Por exemplo, o Rust, a linguagem Rust Tem muito disso aqui, ó De você ter uma setinha, né Que aponta onde tá o erro Então aqui, ó Pattern.match Is not a function Aí ele tem uma setinha que aponta onde tá o erro E o stack tracing mostrando exatamente onde tá o erro Outra coisa bacana Que eles, cara Pô, tô gostando muito, cara Sinceramente Sei não, hein Cuidado no Node.js aí Que o Ban.js tá vindo com tudo, hein Os caras não tão pra brincadeira, não Realmente Parece que agora Vamos ter aí uma disputa Pelo espaço Do JavaScript no back-end Vamos ver quem vai vencer, né That's BUN 1.1 BUN is faster More reliable And has tons of new APIs And bug fixes Most importantly BUN now supports Windows To get started with BUN Run any of the following install commands In your terminal We've fixed over 900 bugs Since BUN 1.0 And stability is our number one priority If you encounter a bug That we still haven't fixed Don't forget to upvote the GitHub issue Or create a new one And if you want to join our team Check out our careers page We're hiring systems engineers To help us shape the future of JavaScript BUN 1.1 is still just the beginning Bom, e ali ele acaba esse vídeo Mas aqui no final Quem quiser se juntar Opa, vou até sair da frente aqui, ó Aqui Tem o BUN.sh Barra careers E lá eles tem Quem quiser se juntar lá E trabalhar No projeto BUN.js Se tiver interesse Depois dá uma olhada lá Eles estão recrutando Novos engenheiros de software E bacana, cara Gostei Gostei do BUN.js Me digam o que vocês acharam Aí do BUN.js Queria trazer pra vocês Aqui esse React Sobre esse lançamento deles Bom, como esse canal aqui A base dele Sempre foi muito JavaScript Então é uma coisa que pra mim É muito importante E queria saber O que vocês acharam aí do BUN Será que vai vingar? Será que não vai? Será que é só Será que é só Sei lá Bravata? Os caras estão falando Da boca pra fora Enfim Não vai dar em nada Digam o que vocês acham Nos comentários E eu vejo vocês no próximo Valeu Tchau 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 Tchau